Música Estamos de volta no Atenados na Geral, no intervalo a gente está falando dos crentes aí Que vai lá e posta, hashtag RIR Eita Deus O senhor é a favor né, o senhor estava aqui falando no intervalo É, eu sou meio a favor, meio contra Ela meio que vai para o céu né Vamos falar sobre a Bíblia né A Bíblia relata que teve pessoas que para agradar a Deus, igual o Daniel Ele deixou de comer o manjar do rei E tem outras pessoas também que para agradar a Deus tiveram que comer o manjar do rei É no caso de Nemias né, que teve que provar a comida do rei Era a profissão dele Tinha que provar, beber o vinho do rei E agradou tanto a Deus que Deus tirou ele para levantar os muros de Jerusalém E o caso também daquele homem de Deus que foi curado né Agora virou homem de Deus que era o Naman Aí ele falou assim, olha só, eu fui curado Eliseu Mas quando eu voltar lá e estiver junto com o rei Eu sou ordenança do rei Eu sou segurança do rei Se o rei se ajoelhar diante das imagens Eu vou ter que me ajoelhar também Porque é minha profissão Quantas pessoas estão trabalhando no Rock e Rio É a profissão dele E outra coisa, os jogadores de futebol que chegam lá Bota pro céu que é crente, ninguém fala nada Tá entendendo? Alguém já falou que também esse negócio de jogar futebol é apontar pro céu E o luta de boxe, o luta de boxe Tem que entrar em todos os meios Porque tem muita gente usando coisas do mundo Ares, tá entendendo? E exaltando o nome do Senhor Agora eu acho o seguinte Agora a minha opinião pessoal aqui Não, o Senhor levantou um debate interessante A minha opinião pessoal Eu acho assim Chegou uma irmã na minha igreja Que eu não vou citar o nome né O esposo dela não era cristão Ou era meio cristão Estava meio fraco O casamento quase acabando E ela chegou perto de mim E falou comigo Ele quer ir pra um Rock e Rio Quer que eu vá, pastor O que que eu faço? Eu falei pra ela assim Irmã, a senhora vai pro Rock e Rio Mas pra evangelizar o seu marido Pra conquistar o seu casamento A senhora vai no Rock e Rio Não se contamina com aquilo Porque eu conheço casos de pessoas na Bíblia Que foi pra outra nação Continua sendo crente fiel Entrou em cova no leão Foi jogado no fogo Mas não se curvaram aos deuses estranhos A senhora não tem que se curvar aquilo A senhora vai pra conquistar o seu marido E ponto final E ela foi toda alegre E diz que o marido dela vai até pra igreja e tudo Mas aí tem uma diferença A baby foi lá pra se apresentar Ela foi pra acompanhar o marido Que não é crente Imagina que ela fala Eu não vou Vai criar um conflito E o inteligente, o pastor Vai lá, meu irmão Cumpre o seu papel de esposa A gente não tá aqui pra crucificar Os crentes que tão indo lá Acompanhando seus esposos A esposa Pra não trazer conflito familiar Agora Isaías capítulo 5 Diz que o senhor Que tem um altero muito fértil Ele tratou Limpou Tratou daquelas vídeos Plantou das melhores vídeos Esperaram que desse uvas boas Mas deu uvas bravas Será que ela tá dando uvas bravas Amagas Ela foi lá pra edificar Ou pra envergonhar Deixa eu só levar um ponto E um questionamento Que foi muito bem colocado Pelo pastor Sérgio aqui Porque nós temos a tendência De separar o cantor A profissão cantor De qualquer outra profissão Exemplo É a mesma coisa Exemplo É pecado um engenheiro de som Vai lá Ele tá trabalhando no som No Rock in Rio É o trabalho dele É o trabalho dele Se a gente entende Que o trabalho dela É ser cantora É errado então Ela estar lá Sendo crente Eu digo isso Eu acho ainda Porque eu acho que Cantor vai além de trabalho Eu acho É a questão de influenciar pessoas É um pouco Mas Na visão de muitas pessoas Eles colocam isso Mas vem aqui É a minha profissão Assim como talvez Ah é de músico Então E se for um guitarrista Crente De um dessas bandas Ele tá tocando No Rock in Rio É pecado Então Eu não acho que é Mas se ele é cantor E foi pra lá E teve que fazer jejum Pra mim é o seguinte Qualquer convite Que você tem que falar Meu Deus Eu não sei Vou ter que orar 80 dias Pra ver se Deus me responde Já é um pouco complicado São convites complicados De se aceitar Mas Visto do lado da profissão É errado? Bom São dois extremos Não É uma situação Tanto quanto delicada Por exemplo O cara que é garçom Trabalha num bar Tem que servir bebida E aí Ele tá em pecado É de fato O cara é engenheiro de som Tá lá E aí Ele vai Vai pecar por isso É a profissão dele Ele monta o palco Pronto Montei o palco Montou o palco Vai pro inferno Por isso Não Claro que não É a profissão dele Mas então não seria Bacana da parte Da baby Falar Não Eu tô aqui como cantora Sim E não orou a Deus Não jejuou Mas pastor Mas pastor Mas pastor Marco Mas a questão é o seguinte A questão que a gente tá falando De alguém Que veio de lá Sim De alguém por exemplo Mas a gente tá focando nela Sim Mas essa é a questão A gente tá falando de alguém Que veio de lá De alguém Que deu testemunho Alguém que se diz Que é pastora E como é que um pastor Alguém que se é pastor Se não conhece Pelo menos devia conhecer a palavra Nós ensinamos Sim E eu penso o seguinte O princípio da isonomia Se eu abro o precedente pra um Eu vou ter que abrir pra todo mundo Eu vou ter que abrir pra todo mundo Não vai te mostrar mais Sim ou não doutor Pois é Se eu abro o precedente pra um Eu vou ter que abrir pra todo mundo Porque essa que diz Que é a minha pastora Que devia ser o meu exemplo Que devia buscar a santidade Como diz a Bíblia Seguir a paz com todos E a santificação Sem a qual ninguém verá a Deus E o fazer de renúncia Tá difícil hoje em dia E aí O pastor não pode falar Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Não Aí a gente vai incorrer no farisaísmo Aí eu me torno fariseu Faz o que eu te mando Mas não faz o que eu te mando Mas tem um ponto O que ela gerou O que ela gerou naquele lugar Qual a edificação que você trouxe pra igreja Edificou Que a edificação que você trouxe pra igreja Não há mudança de nada Não tem mudança Evangelho é transformação Evangelho é transformação Se não houve transformação Eu tenho cá As minhas dificuldades em entender Alguém que diz que veio Mas não muda Não transforma Esse pra mim não é o evangelho Eu não concordo Olha só Eu tenho medo de julgar essas coisas Tem quatro coisas Quatro coisas que Deus ocultou do homem Quatro coisas Primeiro A pessoa pode fazer a cara bonita Feia, bota a roupa Ninguém sabe o que o outro está pensando Segunda coisa que Deus ocultou do homem O dia da sua morte Só tem um homem que sabe o dia da morte dele Só tem um É aquele que diz Vou me suicidar agora Mesmo assim Deus ainda pode mudar a história Entendeu? A terceira coisa Quem vai para o céu E quem vai para o inferno Ninguém sabe Quem é lobo Quem é ovelha Quem é o fiel E aqui a gente não está julgando Se vai ou não vai para o céu Ou para o inferno Então tem medo disso Longe disso Tem medo E a quarta coisa É a vinda de Cristo Então Como é que eu vou saber Uma resposta individual Que ela teve com Deus Se Deus mandou ela ir lá mesmo E se Deus não mandou Nós não sabemos também Quem é que pode Segurar um negócio desse Agora o que eu digo É o seguinte Tem muita gente André Que está fazendo coisas Que Deus libertou ela do passado E ela Por causa do dinheiro Está transmitindo aquela mesma mensagem Que Deus condena Ela pode O que a mensagem do Rock Rio É sexo É droga É natureza É prostituição É prostituição Já pensou O pastor Sérgio Lá no Rock Rio Que eu vim desse meio também E agora Vou voltar para o Rock Rio A tocar guitarra Porque eu era roqueiro Vou falar de um evento Que aconteceu Na Costa Verde Com Imagina esse homem Roqueiro Com aquele Aquele que era o pagodeiro O Vaguinho O Vaguinho O Vaguinho estava vindo De Angra do Reis Passou Na Costa Verde Estava tendo um evento Da Costa Verde Estava lá tendo um evento Ele passou por lá E chamaram ele para cantar Só que ele não cantou O pagode Ele cantou Muitos pagodes Então ele foi lá Apresentar Convidou as pessoas Que estavam lá Para uma oração Então eu vejo Que tem uma diferença Se ela chamasse O Rock Rio Para Poxa vamos Falar Ah Deus Todo mundo faz isso Até você Acompanhando os eventos Ah Deus Mas tudo Você colocou uma coisa importante O Vaguinho Ele toca Uma música igual o samba Mas a mensagem dele É evangélica É evangélica Forte aqui Eu acho que a gente Já deixou um pouco O parecer aqui Dos pastores Não foi muito favorável Não Mas vamos falar de futebol Você estava falando de futebol Deixa eu falar então Sobre futebol Sobre seleção brasileira O técnico da seleção Brasileiro Dungley Criticou A presença De pastores evangélicos No hotel Onde a equipe Ficou concentrada Nos Estados Unidos Durante A disputa A disputa de dois amistosos Que aconteceram No começo do mês Na ocasião Em um dos encontros Entre o pastor E os jogadores Seguido Claro De um momento de oração Alguns deles Foram convertidos Rendeu conversões De três jogadores O nome do pastor Guilherme Batista Que atua No Brasil Em um ministério Dedicado a jovens Ele foi convidado Para concentração Pelos jogadores Davi Luiz E Kaká Que são evangélicos Em entrevista coletiva Durante A convocação Da seleção Para dois Os dois primeiros jogos Da eliminatória da Copa Alguns dias atrás De 2018 A eliminatória O técnico disse que Ninguém havia autorizado A presença do pastor No local E ele Abre aspas Eu não permiti Nem eu Nem o Gilmar Que é o assessor técnico dele Na seleção brasileira E ele fala assim As coisas são feitas aqui Com transparência Nós temos Uma sala que os jogadores Podem receber Seus familiares E pessoas mais próximas deles Nada é proibido Mas também não é local De exposição religiosa Ou política Estamos representando O nosso país Afirmou o técnico Porque Ele falou assim Porque um pastor Ir à concentração E orar por jogadores Que o convidam Isso é um tanto incômodo Para um técnico Haja vista que O ex-ausiliar técnico Do Dungo O Jorginho Já tinha um pouco Dessa prática E ainda tem Na verdade Essa prática Nos times Onde ele dirige A minha questão É que ele não gostou Muito desse negócio Do pastor Vim visitar Mesmo sendo Um horário da família Um horário livre Dos jogadores Ele acha que Não tem que Misturar Isso Eu acho que Isso me surpreende Muito porque O ex-auxiliar dele Era o Jorginho Mas você tem uma coisa Que o Jorginho faz É culto no clube E é coisa linda É maravilhosa Os jogadores Não reclamam muito Nunca vi jogador Reclamar Até porque Olha Tem um culto ali Você vai se você não quiser O que vocês acham Às vezes Do posicionamento De técnicos De seleção De clubes Querendo até Chegar a proibir Visita de pastores Reuniões de oração Durante concentração Olha só Na minha opinião Não me surpreende Muito essa atitude dele não Porque no primeiro Momento em que ele passou Pela seleção brasileira Inclusive ele saiu Porque ele se indispôs Com a imprensa Ele se indispôs Com um monte de gente Porque ele sempre foi polêmico Ele sempre Bota umas opiniões Que às vezes O próprio elenco Não está falando nada E ele gosta de aparecer Ele sempre foi assim Nesse retorno A CBF Falou Que agora Tinha tido uma conversa Com ele Que ele agora Ia mudar Chamou uma coletiva De imprensa Falou que ele agora Ia ser tranquilo Com todo mundo E tal Bom Agora o que me estranha Não é a postura dele Que pra mim É perfeitamente compreensível Porque ele é assim mesmo Agora o que eu estranho É o seguinte Olha só Desde que a gente Se entende por gente A seleção brasileira Como de qualquer outra Seleção De qualquer nação Ela é Franqueada Para que os empresários Dos jogadores Entrem e saiam A hora que eles querem Para falar com os jogadores Que eles representam Ok Não há problema nenhum Ele falou Existe a visita familiar De amigos próximos Ele vai lá Por exemplo Os familiares dos jogadores Entram e saem Tranquilos Ora O que há de mal Em um pastor Que foi lá Convidado Convidado Por um jogador Para conversar Orar por aquele jogador Na suíte daquele jogador No apartamento particular Que Onde aquele jogador Está ocupando Qual é o problema Se ele está ali Convidado Se a palavra Ou a oração É com aquele jogador Com a família Daquele jogador Qual é o problema disso Não é exatamente a mesma coisa Que o empresário Do jogador faz também Qual é o problema disso Infelizmente Esse cidadão Está querendo aparecer Falar uma coisa dessa Criando polêmica Desnecessária Infelizmente Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Eu quero ouvir O que vocês acham Sobre esse tipo de situação Pode proibir Que não pode Irmão Cacá e o David Luiz Que convidaram Vai lá A hora Se outro jogador quiser ir Porque ele quer Ninguém é forçado também não Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenados Volta já já Mais forte Com outro olhar E com outra visão Tudo bom Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau